Música Popular Brasileira, especial com Raul Seixas pela cultura de São Paulo. Raul Seixas, você tem alguma influência assim dos Beatles? Eu tive sim. A minha principal influência foi a influência da época do rock. Eu sou de 45, certo? Eu nasci em 45, quando a bomba caiu em Hiroshima. Então eu sou uma geração assim, chamada geração sanduíche. Aquela geração que fica entre os surfistas e meu pai. Aquela cultura pós-guerra, sabe? Então eu sou aquela ponte sartreana, meio Freud, meio Sartre, sabe? Aquela geração bem em 45. Então eu exerci a influência do rock. O rock and roll pra mim... O rock and roll pra mim... O rock and roll pra mim... Não é influência que já morreu nos Estados Unidos numa época. Não é entrevista no americano. É, eu sou sem querer. Júlio, desculpa. É o... Tem gente bocejando aí. Rock and roll pra você, o que é o rock? Rock and roll pra mim é um comportamento. Não é uma música. Rock and roll pra mim é um comportamento. Assim, foi uma maneira de dizer ao meu pai que existia um lugar pro jovem. Quer dizer, antigamente não existia música pro jovem, pra juventude, certo? E o rock veio como um comportamento, porque a arte é o espelho social de uma época, né? Ela espelha exatamente uma época. A arte é o espelho social de uma época em qualquer momento. E o rock pra mim foi uma libertinagem, sabe? Foi uma liberação. Eu me encontrei com aquilo, eu botava a gola pra cima, botava a bilhantina. No cabelo. Na Bahia chama Pimpão. Aí eu disse, naquela época era moda bater nos velhos, né? Eu digo, olha, ontem eu bati no meu pai, deu um burro na cara dele. Ele bateu a palma. Mas não era nada disso, era apenas um princípio de uma canalização de um processo social que tava existindo. Quer dizer, Elvis Presley foi pra mim uma coisa muito importante. Os Beatles foram uma outra era, quer dizer, uma era social, continuando dizendo que a arte é o espelho social de uma época. Não existe arte. Os Beatles apenas aconteceram ser o representante de uma época, de um momento que já estava existindo. Uns valores que já estavam existindo. Eles apenas foram os primeiros. Os precursores. Os precursores. Mas já existia a gente de cabelo grande. Já existia os Beatles em cada alma humana. Existia os Beatles em cada pessoa. Claro, exato. Do mundo inteiro, você tá entendendo? Eles foram as pessoas que tiveram um momento especial que puderam surgir e fazer a música deles. E fazer, exatamente. E se deram muito bem, claro. Eles representaram aquilo. E como as pessoas precisam de líderes, as pessoas adoram líderes. As pessoas adoram líderes. As pessoas adoram ser lideradas. Não, são os famosos astros, estrelas. Claro, dentro do sistema. Dentro do sistema que criou isso. Mas era real. Eles estavam representando uma época, um momento. Eu tive influência dos Beatles. Inclusive, quando eu estive em Nova York. Eu morei em Nova York quase um ano. No Village. Eu estive com um Beatles que eu considero um grande amigo meu. Um amigo meu, assim, dentro de uma ideologia filosófica. Que é o John Lennon. Que eu considero o cara mais lúcido dos Beatles. Um cara muito lúcido, sabe? Um cara muito fantástico. Um cara com a tua visão, assim, sabe? Fantástica. Ele tem o pé na terra. Sim. Sabe? Do início ao fim. Assim, ao final da última televisão colorida. Você está entendendo? Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Obrigado.